O poder mágico de cada signo, bruxa de peixes, você consegue se conectar com outras realidades e mundos. Isso faz com que você seja uma pessoa sem preconceitos. Seu poder mágico pode ser manifestado por meio da interpretação dos sonhos, uma vez que você tem a habilidade de compreender a mente, os sentimentos humanos têm acesso aos seres que estão entre nós, mas que não podem ser vistos pelos olhos.